Alá, 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 o ator Vai, ao vivo Vai, noz Alguém me fez O que se acredita que esse Vai, chama, 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 noz Olha, galera, que é o alemão da pidade É uma relação Alguém me fez O que se acredita que esse Escapou E no meu coração pesou, pesou E é bonito Eita, moleque, agora vai matar o alemão Sem quem chegar O sentimento se caça Vem aqui, rainha Você é amor pra minha ex Eu não tô pronto pra me arriscar Vai, galera O mesmo que prometa me amar O mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer Chaca, chaca Eu não estou duvidando de você Mas se for a mão você vai entender Vai, galera Para certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Ei, amata alguém Você vai esperar O meu coração durar E aí existe amor Se for amor Chaca, chaca Você vai esperar O meu coração durar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Chaca, chaca, chaca Alguém me fez Alguém me fez Alguém me fez Por isso a vida que me fez Eu não tô pronto pra me arriscar Eu não tô pronto pra me arriscar, viu Se for amor Vai, bom Você vai esperar Você vai esperar O meu coração durar De novo Se aí é de Istambul Chama, chama Se for amor Vai, galera Você vai esperar Você vai esperar Você vai esperar O meu coração Chama, chama, chama De Istambul Chama Chama, galera Ei, gente Vai Vai lá, Loura Vai, Loura Vai descer, Loura Subir na contramão, viu Valeu? Valeu? Mais uma E balancete Vamos lá, Loura Tá aguentando